Pessoal, não sei se vocês acompanharam a notícia, saiu hoje no jornal de que o senhor Eli Rohn, o proprietário, dono da Cirela, empreendimentos imobiliários, ele está doando 60% do seu patrimônio para destacar para caridade, para contribuições. Não somente isso, ele juntou 25 empresários, montaram um grupo, onde cada um desses empresários também doará mais do que 50% do seu patrimônio para contribuição, para fazer o bem. Isso é um exemplo para todos nós, isso é algo muito digno, muito louvável até. E ele menciona na reportagem, eu queria comentar sobre isso, que ele pegou Deus como sócio. E o Reb de Lubavitch, ele falava muito sobre isso, porque um sócio, ele faz de tudo possível para que o negócio prospere. Aqui, quando você pega Deus de sócio, então imagina, Deus não tem limites, não é mesmo? Foi assim que o senhor Eli Rohn começou a prosperar, quando ele pegou Deus como sócio. Eu vou contar para vocês uma particularidade, não estava escrito no jornal. O senhor Eli Rohn é um empresário judeu, e um judeu não pode trabalhar no shabat, não pode ganhar, vender no shabat, enfim. Porém, no ramo imobiliário, a maioria das vendas acontecem no final de semana, sábado, domingo, sábado principalmente. E o judeu não pode vender aos sábados, não pode construir também aos sábados. Então ele resolveu que ele fecharia os sábados. Inclusive na sirela, eu sei, quando dá 5 na tarde de sexta-feira, cai a força. Ninguém mais trabalha lá, todo mundo vai embora. Proibido trabalhar na empresa dele no shabat. E eu sei que quando ele parou de vender os apartamentos no shabat, o faturamento não só de que não diminuiu, gente, triplicou. Por quê? Porque esse grande sócio, ele pode mandar cliente na quarta-feira, na segunda-feira, no domingo, quando ele quer. Ou seja, as leis da natureza, elas não ocupam muito espaço aqui. Quando a gente tem um grande sócio desse tamanho, as coisas vão para frente, não é mesmo? Então segue aí o exemplo do seu grande e querido empresário, o Sr. Eli Horn, que é um exemplo para todos nós.